Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia, terceiro vídeo do dia de hoje, vamos falar sobre o crack neto que detonou mais uma vez uma arbitragem horrorosa em volta redonda e as vezes a gente fala, quando a gente vai falar de arbitragem, a gente quer falar de erros capitais ah não, a arbitragem se resume a erros capitais, não é assim gente, não é assim que funciona a arbitragem tem todo um contexto, se ele tem dois pesos e duas medidas, isso vai irritando um lado se ele tem dois pesos e duas medidas, ele pode irritar o outro os jogadores, o jogo teoricamente foi tranquilo para a arbitragem, estavam brigando no final do jogo porque o árbitro não conseguiu colocar e aí quando o Fernando Diniz expulsa o Fernando Diniz, ele não tem a capacidade, que é uma coisa básica, de ir lá no Fernando Diniz e sair ele faz do meio de campo, ele pede do meio de campo o Fernando Diniz sair então esses pequenos detalhes vai colocando o jogo numa temperatura que não era para ser era para ser um jogo jogado, não era para ser que nem foi Santos e Corinthians, por exemplo exemplo, né, de a torcida atacar rojão e acabar o jogo, não é possível o Fluminense estar apoiando, vai haver alguns momentos, né, por o time não estar numa fase que o torcedor espera o resultado não era bom, o empate deixou o Atlético e o Fluminense parado na tabela e aí o árbitro, com tudo isso, com todos esses fatores que seriam, que os dois jogadores, que os dois times queriam jogar não conseguiu tirar isso do jogo, né, então isso daí acabou que aumentou a tensão do jogo teve confusão no final, teve isso, teve aquilo então o Crack Neto detona a arbitragem, mais uma vez, do Ramon Abate, que se você olhar todo o repertório dele vai estar vários jogos do campeonato brasileiro, porque não tem, né, uma escala de arbitragem grande isso daí é muito ruim, né, para o nosso futebol tem sempre os mesmos caras, aí não tem uma cobrança olha só, foi mal, apostado, cinco jogos você vai apitar um mês de salário aí eles vão tentar se profissionalizar ou tentar estudar, né, porque tem coisas básicas, né, que você tem ali que exercer dentro de campo e não exerce enfim, é isso, por isso eu falo, vejam, vejam ligas que representam o seu clube porque tem muita gente aí que torce contra, porque a gente sabe que existe um monopólio no futebol brasileiro tamo junto, um beijo e até o próximo vídeo, valeu!